Olha pra minha cara. Meu bem, você tá muito bem. Olha a mão, olha o rosto. Olha a mão, rosto. Meu bem, você tá roxo. Por que você tá assim, meu bem? Fala, por que você tá chorando? Por que você tá roxo? Hein, meu bem? Por que você tá roxo? Fala, meu bem. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. Peraí, peraí. Ó, olha isso. Eu não consigo, eu tô deitada aí. Vai, meu bem. Qual que é a tarefa agora? Vou contar, gente. Vou contar. Que eu sabe, você sabe que eu vou postar isso aqui, não sabe? A cozinha tá toda bagunçada ali atrás, mas eu vou postar esse vídeo. Vou malhar. Escravo! Eu estou o que, meu bem? Olha. Peraí. O negócio é o seguinte. Eu estou com medo de contar com os meus pais. Menor não, né? Vergonha, sei lá, nervoso. Como é que chama esse negócio, meu bem? Não sei. De contar com os meus pais. Né, meu bem? Aí eu virei pra ele e falei assim, não sou eu que tenho que contar com os meus pais. Quem que tem que contar, meu bem? Você! Não, é você que tem que pedir pro meu pai. Ai, eu vou filmar você pedindo. Eu vei, você ficou igual pimentão, meu bem. Você ficou muito roxo. Muito roxo. Eu tô normal. Tá normal? Ficou mais calmo agora? Como que você vai falar? Hein? Como que vai falar com o meu pai? Mas aí. Ai, agora eu não quero que você vá embora pra dar o nosso sozinho, não. Eu quero que você fica. Tadinho. Sai de barra? Sabe, senhor? Tinha que comer chocolate? Conta aí, meu bem. Como que você vai falar? Deu de barra. Como que você vai falar com o meu pai? Foi. Nós vamos nos catar. Não, meu filho. Eu gostaria de pedir a mão da sua filha em casamento. Hein? Você tá ficando vermelha de novo. Ai, meu bem. Pera aí. É muito engraçado. Olha lá. Fica com a marca branca. Ó, pera aí. Você realmente tá nervoso agora. Tô com medo. Eu vou perder a mão. Sei lá. Vamos lá, meu bem. Vamos arrumar as malas pra gente ir pra lá. Coragem. Tchau, tchau. 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 Tchau.